Cheguei, amores da minha vida! E aí, como é que vocês estão, hein? Eu estou muito bem, obrigada! Olha, se tratando de pele, hoje eu estou testando, estou amando, amando mesmo, é indicação de uma seguidora minha, e eu estou amando, mas amando mesmo o resultado. E o bom que você encontra com a vizinha, porque às vezes a vizinha vende, com a amiga, com a irmã da igreja, né? É uma marca, assim, que a mulherada vende muito, 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 muito. E é sobre uma empresa que está no mercado aí há anos, né? Então, quando uma empresa está no mercado há anos, é porque realmente os produtos são bons, não é verdade? Olha, hoje nós vamos falar de pele, de como usar um produto que você tem fácil acesso para comprar, né? E deixar a sua pele maravilhosa. Diz aqui nos comentários se você sofre com manchas de pele. A pele manchada, a pele está envelhecendo muito rápido. Conta aqui para mim se você sofre demais com a sua pele. Hoje, gente, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Filó, por que será que a minha pele está tão manchada, está tão envelhecida e tão rápido? Porque hoje o sol está mais quente, hoje o ar está mais poluído, hoje o ar está mais seco, né? E aí, com tudo isso, a nossa pele sente, mas sente demais. Então, a gente precisa ficar bem atento, bem atento mesmo, e começar a fazer uso, sim, de produtos, de receitas caseiras. Mas não esquecer do protetor solar, né, gente? Porque, olha, protetor solar nos dias de hoje, né? Porque os dias estão cada dia mais quente, né? Está, como se diz, cada dia mais difícil de sobreviver, né? A esse clima. E, às vezes, assim, a vida da gente é tão corrida, que nem a gente trabalha, eu trabalho com a arte, né? Trabalho com redes sociais, trabalho com canal. A gente trabalha com um artista, né? Um cantor. A vida de empresário, gente, um dia você está cá, outro dia você está lá, né? E aí, às vezes, você sai de um clima super quente, que nem hoje eu estou aqui em Paraíso Tocantins. Aqui o clima é muito quente, aqui o calor, como diz isso. Você faz um ovinho frito no asfalto. Você joga um ovinho frito no asfalto e ele se frita. Então, às vezes, a gente sai daqui de Paraíso Tocantins, né, Palmas, num estado bem quente, e aí você vai para o sul, né? Vai para um lugar que está bem frio. Então, com essa mudança de clima, a sua pele sente demais da conta. Então, o que você tem que carregar na sua necessaire? O protetor solar, que tem que ser seu amicíssimo. Sabe aquela amizade, assim, que você não larga nunca mais? Você pode ter certeza que é com o seu protetor solar. Porque, olha, gente, a regrinha do jogo para ter uma pele bonita, o que é? Você usar protetor solar durante o dia e, à noite, você usa os cremes hidratantes, os clareadores, né? Que ali a sua pele fica a noite inteira tratando. Muitas pessoas não entendem. E diz aqui nos comentários se você já sabia que a luz do celular, a luz do computador, a luz do iPad, queima a sua pele. Você sabia disso? Você não sabia? É! Tem uma luz que queima a nossa pele. Então, é por isso que é primordial, é essencial que você use protetor solar. É desde a hora que você acorda, desde a hora que você vai dormir. E que tal você usar um clareador que já tem filtro solar? É melhor, não é, gente? E é esse que eu vou indicar para vocês hoje. Mas, antes, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você já usa um clareador que contém filtro solar, né? Ou um filtro solar que tem ação clareadora. Para você me indicar, porque eu gosto sempre de estar testando coisas novas, né? Que é sempre bom a gente ir mudando. Porque, às vezes, vocês já ouviram falar, ou já aconteceu com vocês, do seu cabelo acostumar com produto e não ter mais efeito. Da sua pele acostumar com produto e não ter mais efeito. Do seu organismo acostumar com remédio e ele não fazer mais efeito. Tem dessas, né, gente? O corpo, o organismo da gente, o cabelo, a pele. Então, é muito importante a gente ir experimentando coisas novas, né? Produtos novos, mas nunca desistir dos tratamentos. É isso. A gente tem muitas pessoas que falam assim, Ai, Filó, meu sonho é ter uma pele bonita, um cabelo bonito, mas eu tenho uma preguiça. Amiga, deixa eu falar, se tem preguiça, não tem resultado, né? É a mesma coisa do trabalho. Se você tem preguiça, como que você vai ganhar dinheiro? Tem jeito não, minha irmã? Como que a sua casa vai ficar limpa se você tem preguiça de limpar ela? Ah, tem jeito não. Não, não tem jeito não. Dizem que nos Estados Unidos, na China, né? Não sei aonde, nos exteriores, como dizia minha mãe, nos exteriores, diz que agora tem uns robozinhos, né? Que você só aperta o play e ele limpa a sua casa. Mas aqui no Brasil, diz que esse robô no exterior já custa caro. Você imagina quando ele for lançado aqui no Brasil? Vai ser uma fortuna, né? Então eu vou continuar limpando minha casa, vou continuar trabalhando, né? Vou continuar eu mesma, como se diz, correndo atrás dos resultados que eu posso adquirir com o meu trabalho. Então é sobre isso. Se você quer ter uma pele bonita, um cabelo bonito, você tem que ter paciência e muito, muito cuidado. Mas eu quero que você me indique aqui o que você usa, né? Porque coisas de filó, nós somos uma troca, uma família, né? Uma família que todos os dias dá uma dica uma pra outra, né? Conta uma história uma pra outra, desabafa uma com a outra. Então é sobre isso. Olha, antes de te dizer esse produto maravilhoso, que você vai achar ele muito fácil, muito rápido, eu quero que você se inscreva no canal, passe a me seguir em todas as redes sociais, deixe aquele joinha, aquele like. E olha, eu quero te dizer o seguinte. Gente, nós estamos começando a semana, eu não sei o que você passou aí no seu final de semana, mas Deus manda te dizer assim, o problema não está em você. Se alguém te fez alguma maldade, você concorda comigo que o problema está no outro? Então, deixa que Deus cuida do outro. Você é você, o outro é o outro. Então pense nisso, não fique aí preocupada pela maldade que as pessoas estão fazendo com você. É problema deles. Já ouviu falar na lei do retorno? Ela chega. E eu vou falar um negócio para vocês, né? Igual esses boletos, não. Que o povo compra parcelado nas Casas Bahia, Pernambucana, Magazine Luiza. Não. Quando você tem que pagar uma continha dessas, não parcela não, tá? Você pode ter certeza que você vai ter que pagar tudo no débito. Tudo no Pix. Agora é no Pix, né? Então não se preocupe com a maldade que as pessoas andam fazendo com você. Se preocupe com o que você faz, com a sua entrega. Tem maldade nas coisas que você faz? Se tiver, você tem que ficar preocupado, meu irmão, meu irmão. Agora se não tiver, ergue a cabeça, né? Que você com certeza será um vencedor. Só de não ter maldade com as pessoas, você já é um grande vencedor. Pense nisso, tá? Olha, quem aí conhece os produtos da Avon? Diz aqui nos comentários. Ah, diz aqui nos comentários também se você é uma vendedora da Avon. Os produtos da Avon, gente, a Avon é uma marca que está no mercado há muitos, mas muitos anos. E uma marca muito boa. Uma marca consolidada já no mercado, né? E de muita confiança daqueles que a usam, né? E aqui me indicaram o Aclara. Ó, Aclara da Avon. As pessoas veem eu nos meus vídeos desesperada, né, gente? Porque como eu tenho melasma, é uma batalha constante, uma luta constante pra clarear a pele, né? E aí o Aclara da Avon, que é só você higienizar seu rosto, ele já vem com filtro solar. E você passa, você pode passar no seu rosto, no colo, nas mãos, no pescoço, né? Eu, como eu uso protetor solar muito forte, muito forte mesmo, eu passo ele à noite, né? Porque tem uma época do ano que você tem que, assim, dar uma afastada, né? Uma época do ano, principalmente lugares que você vai muito quentes, você não pode ficar aderindo os ácidos, né? Porque ácidos, se você não proteger muito a sua pele, ficar muito escondidinha do sol, do calor, ele mancha mais ainda a sua pele, tem um efeito contrário. Então, a gente começa a intermediar, né? Aí a gente vai atrás dos produtinhos que não são ácidos, né? Que não são muito fortes, mas que têm resultados incríveis. E aí uma seguidora minha me indicou a Clara. Na verdade, não é a Clare, é a Clara, né? Ó, com filtro solar e simplesmente é um complexo clareador. E você lava o seu rosto, sua face, suas mãos e passa ele. Então, eu estou usando ele pra dormir, né? Se você conhece, se você usa, diz aqui nos comentários como que você usa ele, né? Mas, eu gosto de usar ele pra dormir. Ele é um creme hidratante clareador. Então, ao mesmo tempo que ele está hidratando a sua pele, ele está clareando. Então, pra mim, é um creme perfeito facial pra usar aí à noite. Diz aqui nos comentários se você é uma vendedora, né? Uma consultora da Avon. Se você já usa esse produto, se você conhece. Pra gente trocar aí, né? Dicas, conhecimentos. E diz aí também se você já usou esse produto, se você teve resultado, se você usa, se você tem resultado, né? Porque cada pele é uma pele, cada organismo é um organismo, não é verdade? Então, é sobre isso. Ah, deixa eu te lembrar uma coisinha aqui. Milagre só Deus faz. Então, tem que usar certinho, todos os dias. Senão, nenhum produto, nenhum remédio que você usar na sua vida, você vai ter resultado. Então, o nome é a Clara da Avon, é um hidratante, né? Creme facial hidratante clareador. Então, olha só. Se você já o conhecia, diz aqui pra mim, se você faz uso já há muito tempo, que é sempre bom a gente ter essa troca, né? Eu amo vocês demais da conta. E não esqueça que o nosso Criador, né? Que criou tudo isso daqui, que é lindo, só está nos emprestando, tá? Não se torne uma pessoa materialista, possessiva, porque é tudo emprestado, não é nada nosso. Isso é muito importante também, pras coisas na sua vida fluírem, né? Sempre muita fé, gratidão, que Deus tudo a mais Ele acrescenta, né? Porque Ele nos empresta, então Ele conhece as nossas necessidades, não é verdade? Olha, um cheiro bem especial da Filó. Bye!